Branco, símbolo da paz universal. Para muita gente a cor branca é a pureza máxima, é a representação da união. Por causa desse simbolismo, boa parte das pessoas mantém a antiga tradição de usar roupas brancas na passagem do ano. Por menor que seja a peça, elas acreditam que se vestindo de branco vão atrair sorte e começar o ano com o pé direito. O branco traz a paz, né? Traz harmonia. Eu acho que o branco é uma coisa muito feita já por Deus, né? O senhor acha que o branco é uma cor boa para começar bem o ano? É bom, natural é que é bem. Em branco sempre está bom, né? Dura é quando vai para os pretos, vai para a água abaixo, né? O branco é puro, é limpo. E a gente começa o ano limpo. Para manter viva essa tradição, as lojas também se vestem de branco para atrair a atenção dos consumidores. Em Presidente Prudente, boa parte delas já está com as vitrines tomadas pelas peças brancas. Há modelos, tecidos e estilos para todos os gostos e bolsos. Até roupas íntimas são oferecidas na cor branca. A variedade é bem grande. O consumidor tem à disposição várias opções para adquirir uma roupa confortável para o Réveillon. Se você quer continuar mantendo a tradição de usar roupas brancas no Réveillon, mas não pode gastar muito, uma sugestão é esta. Você pode adquirir uma bermuda de cóton branca e uma camiseta também branca de malha. Essas duas peças você vai pagar em torno de 2.500 a 3.000 cruzeiros reais. Mas se você pode gastar um pouquinho mais, o mercado tem roupas boas que variam de 8 a 10.000 cruzeiros reais. De acordo com os lojistas, a procura pelas roupas brancas começa no início de dezembro. Mas nessa semana que antecede o ano novo, as vendas chegam a aumentar até em 100%. E os preços estão muito altos ou não? O pessoal está chorando bastante. Não, o pessoal geralmente chora, mas o preço médio está ótimo. É para manter a tradição mesmo. É para manter a tradição mesmo.